Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Respirando Letras. E hoje eu vou mostrar pra vocês, contar pra vocês como foi a minha experiência de leitura com S. É um livro que eu venho comentando, que ele tá na minha estante há muito tempo, que eu tenho ele há muito tempo aí, e que eu estava enrolando há muito tempo pra ler, porque eu sabia, imaginava que seria uma leitura um pouco mais longa, um pouco mais difícil, mais complicada. Então eu tava enrolando até as férias, então eu li lá na casa dos meus pais, e vou contar um pouquinho pra vocês. Bom, pra começar, S é um livro que é uma experiência completamente diferente. Tem muita coisa que a gente pode... é quase como um livro interativo, no sentido de que a gente também pode participar da busca que os personagens aqui participam. Vou explicar melhor. S, então, é um conjunto que tem o livro, se chama O Navio de Teseu, tá? Esse livro, O Navio de Teseu, é um livro escrito por V.M. Straca, esse autor é fictício, tá? Isso já faz parte da história toda do S. Esse livro aqui, então, esse autor, ele é muito... ele é muito diferente, ele tem livros maravilhosos, mas ele é um autor muito reservado, ninguém conhece ele, ninguém sabe qual é a aparência física dele, ele nunca deu entrevistas, ele nunca falou em público, então ninguém, nem o próprio editor dos livros dele sabe quem é o Straca, a pessoa do Straca. Tá, e aqui tem uma legião de fãs. Um dia, um aluno da universidade, que eu não lembro a minha agora, pega esse livro aqui, O Navio de Teseu, na biblioteca da faculdade, e ele já sabe de toda essa história do Straca, que o Straca não aparece pra ninguém e tudo mais, só que depois que esse livro aqui foi escrito, o Straca sumiu, simplesmente desapareceu, e como ninguém sabe quem ele é, fica muito mais difícil descobrir aonde ele foi parar, o que aconteceu com ele. Existem algumas pistas que é de conhecimento geral, mas ninguém sabe o que aconteceu. Bom, o Eric pega esse livro aqui, O Navio de Teseu, que ele fez uma tese sobre esse livro, sei lá, e ele começa a... enquanto ele lê a história do Navio de Teseu, ele começa a fazer comentários nas beiradas do livro, já vou mostrar pra vocês isso, sobre dicas e talvez pistas que sejam escondidas dentro da história que é O Navio de Teseu. Tá. Aí o Eric acho que tem que devolver o livro na biblioteca, lá, não sei. E quem pega esse exemplar é a Jen, e ela começa também a ler o livro, sabe de toda a história também do Straca, e começa a responder o Eric nas margens do livro. Então os dois... Então a gente tem a história do Navio de Teseu, a história escrita pelo Straca, que é muito legal. E em paralelo a isso a gente tem a história dos dois personagens, do Eric e da Jen, tentando descobrir sobre o paradeiro do Straca, e se conhecendo, enfim. Isso tudo acontece dentro desse livro, nas páginas desse livro, e é uma experiência muito legal. Além das anotações que tem aqui, existem vários documentos aqui dentro do livro, o que eu achei muito incrível. Mas também por isso é difícil de ler, porque não é um livro que a gente pode carregar para tudo que é lugar, justamente por medo de perder as páginas que tem aqui dentro, soltas, enfim, todos os documentos que tem aqui. Até por isso que o livro vem numa caixinha, para a gente poder ter tudo seguro. bom, e é isso. E daí o livro tem algumas maneiras de serem lidas, assim, pela internet. Algumas pessoas que explicam qual a melhor maneira de ler o livro S, e eu fui pesquisar, porque eu não sabia nada, eu não tinha ido pesquisar nada antes de começar a ler. O livro, eu não comentei, é escrito pelo J.J. Abrams e pelo Doug Dorst, tá? E é isso. Então, eu vou fazer um take com o celular para mostrar para vocês o livro e os documentos que estão aqui, que eu acho que vai ser mais interessante. O livro, fora da caixinha já. E eu achei essa maneira de mostrar para vocês mais fácil. Bom, o livro, assim, ele é todo, parece que é de uma biblioteca mesmo. É muito incrível. A edição desse livro aqui é algo sem igual, tá? Olha só. Então, assim, o livro, ele tem... Ele é... Isso aqui é a organização do livro mesmo, que seria a história do navio de Teseu, escrito por Estraca. E aqui em volta, vocês podem ver todas as anotações do Eric e da Jen, tá? Todas as anotações têm uma ordem. Eu já explico para vocês. E dentro do meio do livro, vocês podem ver que tem vários documentos, tá? Até perdi a página desse aqui, mas depois eu acho. O que é uma boa também é vocês anotarem em qual página está cada documento. Eu acabei pegando um post-it e anotei aqui aonde estava cada página para poder me encontrar depois, se por acaso eu tivesse que tirar, se achasse mais fácil tirar. Então, existem vários, vários documentos, várias coisas. É muito sensacional. E o detalhe disso aqui é algo de outro mundo. Bom, dá para ver. Tem um monte de coisa, um monte, um monte, um monte. Dá para ficar horas olhando o livro. É algo muito maravilhoso. Eu achei a experiência até de olhar o livro, observar todos os detalhes dele, muito mais legal do que o livro em si. Tá. Bom, o que vários dos blogs que eu li, das postagens que eu vi, falaram para ler? Era para ler o livro quatro vezes. E pensando nisso, eu já imaginei que a leitura seria muito demorada e cansativa. E eu não estava errada, mas vale muito a pena. Bom, então era para a gente ler primeiro o prefácio e o livro mesmo. Só o navio de Teseu. Ignorem. É para ignorar as anotações, porque eu achei um pouquinho difícil no início, mas depois eu peguei o jeito. E enquanto a gente lia o livro mesmo, era para ler só as anotações em lápis. Acho que aqui dá para ver. Várias das anotações em lápis é para ler também. Tá? Tipo isso aqui, ó. Beleza. Aí as outras anotações a gente ignora. Depois que a gente leu todo o livro O Navio de Teseu e as anotações a lápis, que são do Eric, são as primeiras anotações do Eric, a gente volta ao início, lê mais uma vez o prefácio, porque a gente já consegue pegar alguns outros detalhes que a gente não entendeu no início, na primeira vez que leu. E então, lê as anotações a caneta azul, em letra cursiva, que são da Jen, e as anotações de caneta preta, letra de forma, que são do Eric, respondendo a Jen. Ela respondeu os comentários, tanto a lápis quanto os de caneta preta. Então é para ler essas duas, só. O livro todo, todas as anotações e as partes do livro a que se referem, e os documentos quando são referidos nas anotações, porque tem documentos que a gente vai passar por eles duas, três vezes, até poder ler, até conseguir entender exatamente em que parte que o documento se encaixa. Depois, toda essa vez, a gente vai voltar uma terceira vez para ler o livro e nessa terceira vez a gente tem que ler, então, as anotações em vermelho e roxo, que dá para ver aqui, em vermelho, sempre as letras de letra de forma são do Eric e de letra cursiva são da Jen. Então, essa terceira vez, essa terceira leitura é para a gente ler as anotações em vermelho e roxo, que são uma conversa, e as anotações em laranja e verde, que são outra conversa, mas dá para ler ao mesmo tempo. Foi dessa maneira que eu fui ensinada, digamos assim, no blog, tá? E essas anotações, tem partes que são muito, muito extensas, e tem várias, e tem páginas que não tem quase nada. Tá tudo bem misturado, assim, mas não é difícil de pegar o jeito de ler. Prometo que não é difícil. Se alguém aí tem o livro e ainda não leu, recomendo. E eu achei realmente ler dessa forma o jeito mais fácil, porque dessa maneira a gente consegue entender tudo o que está acontecendo. E por último, a última vez, a quarta vez, que é para ler o livro, a gente tem que ler as anotações que estão em caneta preta mais grossa de letra cursiva, que seriam da Jen, respondendo a alguns dos comentários aqui. Mas elas são bem poucas, as anotações, tá? Por exemplo, isso aqui. E é esse o livro de Teseu. E daí, lendo essas anotações, a gente vai entender, então, aonde que, quer dizer, quem talvez seja o Estraca, a pessoa, né? aonde que ele foi parar, o que aconteceu com ele. Tem até uma roda aqui de decifrar uns códigos também. Olha só como é para o livro parecer muito real de biblioteca. E, realmente, essa edição justifica o preço do livro, que é mais de 100 reais. E eu acho que realmente vale o valor que é, porque, assim, é algo de outro mundo. E, gente, esse é o livro. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo o que achou se você já leu esse, se tem algum livro que você acha tão diferente quanto esse que eu quero muito saber. E compartilha com os amigos, deixa o like no vídeo, não se esquece, por favor, que me ajuda muito. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Um beijão.